Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Bruno do Watweets, para quem não me conhece ou para quem já me conhece, e eu moro aqui na Irlanda na cidade de Cork, e hoje eu vou te mostrar três lugares aqui na cidade que eu mais gosto de ir. Um deles é um pub tradicional irlandês, fenomenal, com um almoço bem tradicional, sanduíche básico, sopa, eles fazem alguns pratos típicos também, pub local, e aí eu vou te mostrar uma pizzaria com uma cervejaria, que é a primeira aqui da Irlanda, que é a Francescão Well, eles fazem uma pizza fenomenal, da Pompei Pizza, típica napolitana, fantástica. E o outro, e o terceiro é o Beer House, um pubzinho simples, mas com muita cerveja diferente, vem comigo. Cheers! Um sanduíche de corned beef, que é tradicional daqui, como se fosse um pastrami irlandês. Aqui tem o pastrami, o corned beef e tem o spiced beef. O spiced beef, o spiced beef ele tem umas especiarias em volta, como canela, cravo, noz moscada, minho, e é diferente, é preto com foda, é praticamente a mesma coisa, só que esse aqui é um sanduíche simples, tradicional aqui da cidade. Pra acompanhar o meu sanduíche de corned beef, eu pedi um pint, dois e meio pints de bimish. Bimish é uma cerveja daqui, como uma stout, como se fosse uma guinness, só que aqui é bimish, que é tradicional da cidade de corned. Eu tô aqui no Longo Valley, que é um pub tradicional que tem aqui na cidade, eles servem almoço todo dia, alguns pratos tradicionais, muitos sanduíches de sopa, e a cerveja é uma puta cerveja, super bem tirada, cremosa. Pediu meio pints porque a gente vai beber muito mais ouve, então eu não quero extrapolar muito. Mas quando você vier aqui, ou se você estiver na Irlanda, ou em qualquer outro lugar, eles sempre vão ter corned beef tradicional, igual eu te falando, que seria o pastramo irlandês, e é muito bom, só com manteiga, aí eu tô colocando um pouco de mostarda, e uma cerveja, eu acho que vale a pena conhecer. Boa! A cerveja é cremosa, ela é diferente, ela não é tão gasada, ela é bem cremosa, ela tem uma textura boa, e é muito fácil de beber. É legal quando você vier viajar, ou se estiver aqui na Irlanda, você provar entre Guinness, Morphys e Pimmons, são as três stalls mais tradicionais aqui, então tenta provar um pouco das três. Pede sempre meio pints, se você não conseguir beber muito também. Se você chegar num bar, eles vão te dar sempre um pints. Se você falar que quer um meio pints, você consegue provar mais cervejas, diferentes cervejas, e não ficar tão estufado. Isso! Agora é o seguinte, eu vou levar vocês aqui no Francis Conwell, que é a primeira cervejaria que, micro cervejaria que teve na Irlanda inteira. E aqui é pertinho da minha casa, é a melhor coisa do mundo. Os caras fazem cerveja, obviamente, tem uma stout muito boa, todos os tipos de cerveja que eles fazem. A melhor é a Ale que eles têm, que chama Rebel Reds, é uma das melhores cervejas, e junto tem uma pizzeria, com uma puta pizza. E eu vou levar vocês aí agora pra conhecer, a gente vê o ambiente, ver como é que é, o que os caras fazem. Isso aqui já rola tem uns 20 anos, 25. Como eu falei, é a primeira que teve aqui na Irlanda. E os caras estão fazendo um trampo muito animal, vamos lá conhecer. Sim, não tem mais do que isso. Eu vou pegar o seu, porque eu vou te ajudar. Eu vou pegar uma pizzeria, uma pizzeria e uma pizzeria, uma pizzeria, certo? Ainda mais do que isso. Que coisa da Irlanda. Fantástico. Obrigado, cara. Agradeço. 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 Sim, vai para isso. Então, agora a gente tá aqui no Francis Conwell, e aí eu peguei duas cervejas daqui, uma que é uma lager deles, que se chama Archway, uma cerveja nova. Mas ela tem um pouco mais de sabor intenso, um pouquinho mais de uma IPA, vamos falar. E uma Rebel Red, que é a tradicional dos caras aqui, que é muito foda. O legal daqui, cara, é que todo dia tem música ao vivo. No verão agora, às 3h30 da tarde, então fica uma música, uma banda rolando aqui no fundo. De dia de semana fica muito cheio, de quarta, quinta e sexta e sábado. Então, quinta-feira você vier aqui, a 8h30 vai estar lotado, que é ponto de encontro. Mas é um bar legal, jovial, mistura um pouco de tudo, desde gente nova com gente velha. E os caras fazem uma pizza que é fenomenal. Eu vou pedir uma pizza daqui a pouco que vocês vão ver. Mas se tiver aqui em Forte, na Irlanda, invista numa micro cervejaria. Venha conhecer uma dessas que vale muito a pena. O ambiente é incrível e a comida e a cerveja nem se fala. Salud. Sláud. Como eu falei, cara, aqui os caras fazem uma puta pizza. Tipo uma tradicional napolitana, massa perfeita, velho. Puta. E o da hora daqui é que eles fazem a própria farinha também. E não que eles façam a farinha, mas eles compram o grão. Eles têm um moedor aqui. O meu fala. Uma moagem. Então eles fazem a farinha aqui. Então eles moem a farinha aqui. E aí eles conseguem manter a característica da pizza sempre igual. Então é uma puta pizza. Puta massa. Hum. E eu gosto do básico. Mozzarella. Margarita. Sempre. Uma pizza dessa, de 10 polegadas, vamos falar assim, custa 10 euros. E acho que é tranquilo, velho. Melhor quando ficar molhadinho aqui dentro, velho. Fica incrível. Do you want to touch me? Bom, e pra finalizar agora a gente parou aqui no Beer House, que é um pub que tem aqui na cidade também. E, cara, eles têm uma seleção incrível de cerveja. Tem mais de 30, 40 tipos de cerveja. E eu peguei duas aqui que eu não vou lembrar o nome, mas vale a pena. Então agora eu te mostrei os três lugares que eu mais gosto aqui na cidade. Um que é o Long Valley, pra comer um sanduíche tradicional irlandês, ou um prato típico irlandês e tomar uma boa cerveja. O segundo é o France Conwell, uma cervejaria tradicional que tem aqui. A primeira micro cervejaria da Irlanda, onde os caras vêm fazendo cerveja há 21 anos e uma puta de uma cerveja. E junto tem uma pizzaria, uma típica pizza napolitana que vale muito a pena provar. E pra fechar com chave de ouro, o terceiro bar aqui, que é o Beer House, que vale muito a pena conhecer. Então se você estiver em Corpo, que estiver na Irlanda, faça isso, aproveite e conheça os lugares. O preço é justo, uma cerveja dessa aqui custou R$3,50, R$3,50, pizza R$10 e o sanduíche R$5,50. Então acho que vale a pena muito arriscar nessas três pizzas que eu te falei. Eu vou colocar o endereço e o link dos lugares aqui na descrição do vídeo e aí segue com a gente. This is the fucking food. Cheers.